Maruim, um jovem de 25 anos, foi a um aniversário e após uma discussão acabou sendo assassinado. O Adelson Barreto conversou com exclusividade com a mãe de Pablo Lucas Reis. E ela fez um relato dramático e emocionante. Comigo, coloca na tela. Aldo Luiz, nós permanecemos nas instalações da Secretaria de Segurança Pública. Estamos precisamente no IML. Dona Jeane é a mãe de Pablo. Dona Jeane, uma tragédia para a família da senhora. Muito grande, eu perdi meu filho, meu menino. Dona Jeane, o que a senhora sabe a respeito? Eu me entreguei na mão de Deus. Eu soube quem foi uma recha. A pessoa decidiu tirar a vida do seu filho. É verdade. Por uma simples discussão. Isso foi em via pública, dona Jeane? Ele foi para um aniversário, saiu de casa e não quer para um aniversário. E na saída do aniversário para casa, atiraram nele, no rosto dele. Dona Jeane, em meio a tanto sofrimento, a senhora ainda tem a generosidade de fazer um ato de doação dos órgãos do seu filho? Sim, porque ele, para mim, nunca vai estar morto. A sua avaliação, dona Jeane, a violência é grande em Sergipe? Muito, muito grande. A senhora está falando para o programa Tolerância Zero, programa policial comandado por Cláudio Luiz, competente jornalista. Programa de maior audiência no Estado. Qual é o apelo que a senhora faz nesse momento? O que a senhora espera das autoridades? A senhora diz que eu corro atrás de quem fez isso com o meu filho. Me prenda, pelo amor de Deus, deixa ele solto. Eu perdi meu filho. Difícil, né, gente? Muito duro esta realidade cruel, esta realidade maligna que nós vivemos num país. Vivemos em guerra, eu sei que algumas pessoas não gostam que eu fale isso aqui, mas eu vou continuar falando. Eu estou aqui para representar, para falar em cima dos fatos, dos números. E o que nós sabemos, Coronel Yunis, é que daqui a 30, 40 dias serão apenas números. Quem vai se responsabilizar pela perda desta vida? Quem vai se responsabilizar? São centenas e centenas de mortes que nós apresentamos aqui ao longo do mês. Volto a repetir, estamos num país com 70 mil assassinatos por ano. Eu vou mostrar daqui a pouco, nós vamos mostrar aqui, Coronel, daqui a pouco, duas situações de imagens de internet, aonde um carro é cercado por três outros carros. Nós vamos mostrar daqui a pouco no programa, preste atenção. E o elemento que iria sofrer o assalto, ele estava armado. Ele já saiu atirando pelo próprio vidro e os bandidos fugiram. Num outro, que nós vamos mostrar no segundo vídeo, um elemento chega numa moto, rende um senhor dentro do carro, Ele está sem reagir, tira relógio, tira carteira, entrega tudo e o bandido atira friamente contra este senhor que está sentado dentro do carro. Nós precisamos mudar a história deste país, Coronel Yunis, imediatamente. A população não suporta mais viver este terror todos os dias. Se passa para a sociedade, não são a realidade dos fatos. No passado, se falava que a solução para a violência no país seria desarmar a população. E o que ocorreu foi, ao contrário, houve um acréscimo significativo com esta situação. Até porque aqueles que geralmente utilizam suas armas são para o cometimento de crime. O que a sociedade precisa ter são a proteção necessária. Neste caso, você vê um jovem saindo de uma festa, de um momento alegre e, infelizmente, vai se tornar mais um número na estatística. A mãe no desespero, querendo justiça. E o que a gente pode dizer para uma senhora como essa? Qual a justiça? Que daqui a dois meses, talvez, ele seja preso e daqui a alguns anos, aquele que estava à margem da lei e cometeu o crime vai estar solto. E ela perdeu um filho com 25 anos. Esta é a triste realidade que não se muda, que não se diz para a sociedade o que realmente está se passando e que a sociedade tem acabado aceitando essa triste situação. Não podemos jamais achar que as coisas são naturais, que são números. São pessoas que estão morrendo nesta violência. E que aqueles que têm por obrigação gerir o Estado não o fazem de forma adequada a dar a proteção e a segurança para toda a sociedade. Nós já ultrapassamos, Coronel Yunis, aqui o número dos nossos dedos em nossas mãos nos últimos 60 dias de pais, mães, irmãs, irmãos, sobrinhos, chorando aqui no programa a morte dos seus entes queridos. Como esta senhora. Léo, dá para colocar só mais um trecho aí, por favor? Porque esta é uma realidade dura, mas é a verdade dos fatos. Coloca, por favor, Léo, só um trecho dessa senhora para ver se nós conseguimos sensibilizar as autoridades desse Estado, o secretário de segurança desse Estado, o governador desse Estado. E se eu pudesse apostar, eu apostaria que a arma desse elemento que matou o filho desta mulher aí não é uma arma legal. Não é uma arma que foi comprada dentro das leis, dentro das normas legais deste país, porque bandido não tem arma legal. Coloca um trechinho aí, Léo, por favor. Eu vou atrás de quem fez isso com o meu filho. Me prenda, pelo amor de Deus, deixa ele solto. Eu perdi meu filho. É duro, né, Coronel? Triste, triste. É até fazer um comentário, Claudio. Porque no passado se falava que as pessoas que estavam morrendo nos confrontos eram as pessoas que estavam envolvidas no tráfico de drogas, nos assaltos. Hoje em dia o que a gente tem visto mais são pessoas da sociedade que trabalham, que exercem a sua atividade, que são produtivos para a sociedade, perdendo a vida. E aí vem a explicação. O que fazer? E aí vem a explicação. E aí vem a explicação.